Música Cunha menino, eita rapaz, sabe que tá fazendo esse calor e não tá chovendo? Tu tá pensando que o mosquito da dengue não tá por aí zanzando Cuidado com a picadura do mosquito meu filho, pode fazer tu ficar doente Estamos aqui inclusive com o biólogo André Luiz, que é o chefe da fiscalização do mosquito aí no município de Vitória André, essa situação tá difícil, não tá? Olha Tonho, apesar do calor, as estruturas urbanas podem conter água E é uma água que fica às vezes em locais pouco acessíveis As pessoas às vezes não dão tanta importância, é uma importância devida E o mosquito, ele consegue encontrar essa água e toda atenção é necessária nesse momento, apesar do calor Tem muita gente que tá curiosa, né? Porque tem gente que diz assim, não pode deixar bacia, pneu velho com água, aquele negócio todo Mas tem muita gente que mandou entrar e-mail lá pra conexão, né? Rodrigo, ele mora em Nova Rosa da Penha, em Cariacica Ele mandou fazer uma pergunta pra você aqui Quando eu tomo banho, fico com o umbigo cheio d'água Meu umbigo é um foco de lava da dengue? Ele fica virado pra cima, mais de quatro dias é É, né? Pode ser Então cuidado, viu macho? Cuidado aí, não deixa o umbigo não Tamiris, a gente chegou aqui na casa de Dona Fernanda, né? Isso Você já chegou aqui pra ver como é que tá Você também traz aquele, é o larvicida que chama, né? São dois tipos de larvicida pra água suja e água limpa Hum Mas a gente tá vendo que tem aqui, Dona Fernanda, as garrafas, né Tamiris? Garrafa de refrigerante, tem até aqui um negócio de manteiga aqui, de margarina, né? De sorvete, sei lá Quer dizer, isso aqui já é foco, né? Porque choveu, molhou aí Choveu, embora não esteja chovendo agora Se esse resíduo continuar aí, vai bater água Ou um cachorro chegou e fez aquele negocinho assim também Um xixizinho também Um xixi também acumula, não acumula não? Também, eu já encontrei foco em urina já E eu comprovo, em urina dá foco Tá vendo? No xixi também dá foco, macho Não brinque não Vem cá, Dona Fernanda Encontramos aqui um negócio que eu não sei o que danada é isso aqui É algum brinquedo ou alguma coisa Olha só, Tamiris, tá vendo? Tem dois palitos dentro Vai chupar um picolé e deixar derreter aí Então é melhor que isso seja jogado a água fora Então, é, joga em terra Nunca joga dentro do esgoto Não é enterrar a água, não É jogar a água em terra Essa máquina de lavar a gente encontrou aqui no quintal Da vizinha, Dona Fernanda A máquina não é mais de lavar roupa, né? Ela é de lavar plástico De lavar plástico Estão esperando aí a água cair, né? Tamiris, nós encontramos aqui Esse negócio aí com tampa de balde, né? Um negócio que bota aqui no beco Que se chover A parada é essa Água parada O morador não tem tanta atenção Num bequinho desse esquece praticamente Você que é o cara que coordena aí Esse pessoal que vai nas casas e tudo Como a Tamiris que tá acompanhando a gente Certo Eu tô vendo aqui que tem tela nas caixas d'água, né? Exatamente E essa tela na caixa d'água a prefeitura fornece? Como é que é? É, esse trabalho a gente já faz já há algum tempo Em Vitória, no município A gente fornece essas telas Pra cobrir as caixas d'água Ver a água completamente Pro mosquito não ter acesso à água Da caixa d'água Então o morador que achar que precisa É só ligar pra 156 A gente vai lá e coloca as telas Essa caixa d'água aqui O negócio tá feio, né? Tá feio Uma tampa que não dá pra tampar Nem um buraco no dentro Essa tampa aqui Olha a pega O mosquito não tá por aí Na pôr De manchoso todinha a tampa, olha A mesma coisa que ela tivesse destampada Porque o mosquito vai entrar e vai colocar o... O mosquito fica aí E ainda tem a proteção da tela O bicho aí fica, né? Boiando E não corre o risco de morrer afogado Porque ainda tem a tela, né? Tem uma dica que eu vou dar a você Que tem aí uns vizinhos Tá certo? Você que mora assim em comunidade, né? Cuidado Quando tiver um focozinho de água Uma garrafa pra cima Qualquer coisa assim Aí você vai dizer Não, não vou virar Não vou tirar água Não vou tapar Porque não é meu Meu irmão Se oriente Não é seu É do vizinho Mas não custa nada você fazer aquilo ali E dizer a ele que fez Porque o mosquito não vai escolher Vai picar ele Ou picar você Ou picar a sua mãe Ou a sua avó O mosquito, meu irmão Enfia a picadura aí Olha, isso aqui é apenas uma parte da equipe Que lhe ajuda a manter a ordem aí Pra que você não tenha o mosquito da dengue em casa Agora eu queria saber deles aqui Alguém aqui já foi picado pelo mosquito? Eu já Você já? Já E doeu muito a picadura do mosquito? Doeu 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 porque você teve febre? Tive Doeu durante 15 dias Durante 15 dias? Rapaz, não é fácil não Você se cuide Porque a dengue pode matar E a gente tá aqui com essa equipe Que sabe muito bem disso Então pra que você Se cuide em casa A gente teve essa dica aqui No quadro Conexão do riso Ha 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 Música 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 Música